Boa tarde, boa tarde, o que vocês precisam? O que você precisa, irmão? Qual que é o seu problema? Atendimento, senhor. Atendimento? Qual que é o seu problema? Fala pra mim, o que você tem? Briga de rua. Que? Briga de rua, pô. Briga de rua com aquele cara ali? Exato. Calma aí, então. Onde é que... Ah, pá, cuidado com isso aí, mano. O que aconteceu? O pé até no seu rosto? Qual que é o problema? O cara não tá entre nós, pô. Ele não tá aqui não, pô. Só tá eu, você e ele, entendeu? Então, não. Tô ligado, quer saber. O cara batendo no seu rosto, o que é? Qual o problema? O que você tem? É um murro no olho. Murro no olho, mano? Você tá de óculos, mano. Tem que tirar o óculos pra poder ver. Porra, parece que é burro, mano. Foi de leve, né, mano? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Ô, irmão, qual que é o seu problema? Pô, então, irmão. Eu caí de moto ali, mano. Caiu de moto? Tô com a perna meio ralada aqui. Nossa, mano. Chega aí, chega aí também. Vem cá, vem os dois aqui, mano. Vocês estão vendo que só tem eu aqui, né, mano? Mas vocês estão na mão do melhor médico. Pode ficar tranquilo aí, cara. Experiência em primeiro lugar, né, irmão? Isso aí, mano. A gente precisa só de um médico pra cuidar da cidade toda. É, paramédico, mas eu já sou praticamente um médico, tá entendendo? Mas sim, esse óculos na parte de trás da cabeça aí é parte da experiência? Sim, sim, sim. Não, isso aqui é estilo mesmo. É porque os caras andam nas minhas costas achando que eu não tô sabendo o que eu tô vendo que eles tão fazendo, tá ligado? Eu tenho olho nas costas. Ó, tem gente me chamando, eu não vou poder ir. Deita aqui, mano. Deita na maca aí, mano. Os dois aí, rapidão, que eu vou dar uma olhada nos dois aí. De boa. Vou olhar o primeiro cara aqui. Aí, depois já dou uma olhada pra você aí. Tem algum problema? Tá avançado o problema aí, seu ou não, né? Deita na cama aí, por favor, mano. No chão, você vai pegar alguma doença. Aí, valeu. É, mano. Não dá pra ir não, velho. Caraca, começando mais um vídeo com vocês. Mano, como o seu é uma paradinha no olho, deixa eu só passar um paninho pra poder limpar, né? Desinfeccionar rapidinho. Aí, só um segundinho aí. Boa, boa. Sim, sim. Só tirar, só limpar aqui. Um segundinho. Eu vou jogar um colírio no seu olho, tá ligado? Pra você não ter nenhum problema de visão, né? Caso tenha, é só voltar aqui, tranquilo? Tranquilo. Você é um idiota do cara. Você nem que eu tô fazendo aqui, mano. Não tem que ter algum BO, mas minha avó aí, ela tem problema de visão da minha família aí. Sim, é. Tem que ter cuidado, calma aí. É, mexer. Meu Deus, mano. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho. Botar um pouquinho de colírio no seu olho. Você tá sentindo alguma dor? Alguma coisa assim? Não, né? Doutor, foi só na hora mesmo. Tipo assim, volta. Só na hora mesmo, né, mano? Tranquilo. Calma aí. É só botar aqui o colírio no seu olho. De boa. Mais ou menos ardendo assim na... É normal. O colírio vai limpar toda a região do seu olho, tá ligado? Você vai continuar a enxergar de boa, tranquilo? Beleza. Aí. Eu não vou te receitar nenhum remédiozinho, não. Deixa eu só botar, aplicar aqui uma injeçãozinha pra você aqui. Só um segundo. Estica o braço, rapaz. Fica com medo não. Tá com medo de agulha? Outro, outro. Isso. Aí, pronto. Doeu ou não, né? Doeu ou não, é mais agulha mesmo. Assim que você se sentir melhor, você pode levantar e tá liberado, tranquilo? Qual que é o seu nome, irmão? Beleza. João. João, tá tranquilo. Como não foi nada grave, tá tranquilo, irmão. Rapaz, o cara saiu daqui. Você viu que ele saiu correndo? Ele não tava com porra, não, não. Ixi, rapaz. Acho que ele não tava com nada então, não, né, mano? Então, se tiver pontinho, já pode ir, mano. Tem um chamado aqui, beleza? Tá mais no olho, doutor. Vou adiantando aí. Vou pôr uma proteção aqui. De boa. Bota um óculos. Bota um óculos pra entrar poeira aí, tranquilo? Tá liberado aí, irmão. Meu Deus, só tem eu aqui, guys. Só tem eu, véi. Eu vou ter que ir lá atender o cara, véi. O cara me chamou, mano. Cadê, cadê, cadê? É um tal de beira-mar, mano. Meu pai do céu. Vambora, vambora, vambora. Cara, olha a correria, mano. Eu falei pra vocês que hoje ia ser um vídeo de Samu, mano. Mas eu também tenho que treinar. Porque vai ter a luta, tá ligado? Cadê? Onde que pega aqui o carro, mano? Cadê? Onde pega o carro, 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 carro. Mano, algum lugar pega carro aqui, tio. Cadê? Eu não sei onde que pega o carro, mano. Ai, me quebra, né, véi. Onde que pega o carro aqui, véi. Achei, 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 mano. Acho que o cara deve estar morto já lá, véi. Vambora, vambora, véi. Caralho, o cara deve estar morto lá no local, mano. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ligar aqui a parada. Agora eu vou ligar a sirene. Vambora, vambora. Como foi treinado, né, mano. Vamos lá, vamos resgatar o cara, tio. Nossa, mano. Toma que ele esteja vivo ainda, véi. Caralho, tem uma meia hora já que ele me chamou. Eu esqueci onde que pegava o carro, era ali embaixo, véi. Isso é louco. Vambora, vamos ver qual é o problema do paciente aqui, mano. Paciente número um da rua, tá ligado? Vambora, vambora. Ih, ali, ali o problema, ó. O problema é aqui, ó. Ih, acidente de carro. Ixi. Já vou ter que levar o paciente. Ixi, duas pessoas envolvidas, mano. Vambora, vambora. Vamos sair aqui do carro. Vamos entender a situação aqui, galera. Vamos chegar aqui, vamos ver, mano. Ih, rapaz. Batida forte. Já tô vendo que ele tem muito problema, hein. Opa, senhores. Quem foi que fez a ligação aqui? Eu mesmo, ó. Aquele moço ali tá caído ali, ó. Sofreu um acidente de carro aí. Você viu a velocidade que ele bateu aqui, cidadão? Doutor, tava de boa. O problema é que foi que o carro deu uma computadinha mesmo, mas... Tá de boa ele. Tá de boa ele, né? Você sabe que a gente vai ter que levar ele, né? Tá, não. Tá de boa. Só dá um espacinho pra eu não poder fazer aqui os procedimentos. Deixa eu pegar a mala aqui no carro rapidão. Esqueci de pegar aqui as paradas. Deixa eu pegar a malinha aqui, mano. Tem que pegar a mala, né, tio? Você é louco. Bora, bora. Peguei a mala aqui. Vamos aqui, vamos aqui. É, rapaz. Tá tendo bastante acidente de carro por aqui nessa região, hein. Pediu... O braço dele é curto. Sim, sim. Talvez o braço dele não seja tão bom. É só fazer aqui o procedimento. Aguenta firme aí, rapaz. Aguenta, aguenta firme. Não se mexe. Cuidado, não se mexe não. Aguenta firme, aguenta firme, aguenta firme. Rapaz, não tô malhando muito. Isso aqui cansa demais, rapaz. Nossa senhora. Quando tiver acidente assim, mano, você tem que já fazer reanimação direto no cara até chegar a viatura, entendeu? Mas eu não consigo, doutor. Eu não tenho essa preparação. Aí. Aí, doutor. Nossa, vou ter que levar o senhor pra fazer exame, hein. Acidente de carro, assim, com batida. Você consegue andar? Tá tudo tranquilo aí? Tá só rodando um pouco só as coisas. Tá rodando um pouco as coisas, né, cidadão? Vamos ali. Vamos lá no hospital fazer rapidinho um checklist aí. Saber se tá tudo em dia. Consegue andar tranquilo? Vou lá acompanhar minha amiga. Sim, sim. Consegue? Então tá tranquilo, então. Vambora lá. Entra na parte de trás do carro ali. Vambora lá, tranquilo. Se quiser, posso botar o senhor aí. Você consegue? Calma aí, então. Vambora, guys. Primeiro atendimento aí feito com sucesso. Vambora. Entra aí, seu idiota. Beleza. É assim mesmo. Ah, é. Segura aí, segura aí atrás, hein. Vambora, vambora. Vamos levar o rapaz, hein. Acidente de carro vai ficar todo engessado. Já estão ligados, né? Ele vai ficar todo engessado. Ele tá metendo no louco que não tem nada quebrado. Mas ele ficará quebrado sim, porra. Pô, acidente de carro, mano. Pelo menos o braço ele quebrou, mano. Então vai botar um gessinho. Pô, a perna. A perna. A perna ele andou. Então pelo menos o braço. Dei uma olhada aí. Eu vi que seu braço tá um pouco inchado, né? Da direita. Tá doendo um pouco aí. Tá doendo o braço, né? Vou ter que dar uma olhada nesse braço seu aí. Não. O cara, pô, o cara não doeu nada. Passou voando e batendo no carro. Sim, sim. Acontece essas coisas. Vambora, vambora. Mano, só tem eu atendendo aqui, velho. Aí, cidadão. Você consegue andando? Consegue, né? Consigo sim, consigo. Vem cá, me segue aqui. Vou me seguir aqui. Tem que tirar a jaqueta. Tem que tirar... Ih, que esses ganhos de rua do cara aí, mano? Ô senhor, senhor. Pra falar. O senhor, senhor. Tem um remédio contra a limbose aí? Remédio pra quê? Limbose. Nunca vi essa doença não, né, mano? É nova? É nova, é nova. É nova, né, mano? Calma aí, então. Tem um remédio novo? Calma aí, que eu tenho que botar o paciente ali na cama rapidão. Espera aí. Demorou, demorou. Cheguei, cheguei. Tá vendo que você tá meio tonto? Tá até batendo na parede aí, né? Cuidado. É, tá rodando um pouco as coisas aí, né? Aí, aí. Esse cara tá achando o quê? Que eu sou farmácia? Eles vão ficar aí até quando eu acabar com você, mano. Porra, tá achando que é farmácia aqui, irmão? Tá porra, mano. Caralho. Eu vou pedir pro senhor, antes de deitar, tirar a jaqueta e a blusa. E se deitar aqui nessa maca aqui, ó. Tá, puxa só. Pode tirar a jaqueta, a blusa aí. Ah, sim. Certinho. É por cima dele, mano. Até se doer. É, então. Deixa eu dar uma olhadinha pra você aqui. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma máquina pra fazer o raio-x desse braço. Você pode ficar sentado aí mesmo? Só pegar os equipamentos e já volto aqui. Só um segundo. Tá aqui, pariu, mano. Você vai ficar todo engessado, seu trouxa do caralho. Aê, aê, aê. Fecha o olho aí do outro lado, hein? Configurando aqui. Aê. Não, é que alguém pegou a máquina aqui. A gente pegou pra tirar foto. Tá entendendo essa parada, mano? Equipamento caro do caralho. Quase 200 mil, velho. Cadê? Deixa eu passar paradinha aí. Deixa eu passar paradinha que eu vou tirar uma foto. Calma. Parado, parado, parado. Aê. Calma. 3, 2, 1. Foi. Tirei a foto. Tirei a fotinha aqui. Só um segundinho. Eu vou levar ali pra revelar. Já volto aqui, hein? O resultado. Calma aí. Deixa eu levar ali a câmera ali, mano. Tá ligado? Espera lá fora, lá. Porra, tá achando que aqui é a casa da mãe Joana, rapaz? Rapaz, é o seguinte. Eu dei uma olhadinha lá no seu... No resultado. Realmente, você quebrou a parte do braço aqui. Perto da junta do cotovelo. Então, a gente vai ter que tá te dando a engessada, tá tranquilo? O senhor sabe o nome do osso? Sim, sim. É a junta posterior traseira, velho. O nome do osso. Ele junta os 5 metataços do dedo, tá ligado? Então, essa é a parte que quebrou, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar ali o... O gesso ali. Vou fazer o procedimento e colocar no senhor, tranquilo? Tá, ok. De boa. Só um segundinho que pegar os equipamentos. Tranquilo. Sou trouxa do caralho. Aí, aí, aí. Bom que dá pra fazer tudo aqui, tá entendendo? Dá pra fazer tudo aqui nessa mesinha aqui. Tá tudo de boa. É bom que dá pra ficar tudo. Aqui, seu braço fica esticado. Sim, pra quanto tempo em casa? Sem trabalhar. É, é bom. Você vai ter um atestadozinho. Só estica o braço aí. Aí, deixa eu botar aqui. Vai dobrar, dobrar. Um segundinho. Calma, calma. O procedimento aqui. Eu tô passando um pouquinho de... De... De um liquidozinho, tá ligado? Pra poder colar o gesso corretamente. Tipo cola. Não, não. Um líquido que fica um gel, né? Você tá vendo que tá sentindo um gelinho. Tá dando até um arrepio em você. Não tá dando, não? É, tipo assim. Não tá sentindo, não. Tá sentindo, não. Pode crer. Muita gente fica arrepiado quando tem um líquido assim no braço. Quando alguém fica passando a mão assim, né? É, exatamente, mano. Calma aí. Filão, né? Aí, aí sim, hein? Certinho. Eu vou tá passando um medicamento pra você também. Deixa eu pegar aqui. Você tem alergia a algum medicamento aí, irmão? Tem não, tem não. Tem não, qualquer um, né, velho? Como a gente tá de noite aqui, velho. Você tem que tomar um remédio que faz mais sentido pela manhã, tá tranquilo? Você já tomou uma injeção na... Daqui a pouco vai tomar uma injeçãozinha aqui na mão. Tá bom? E aí, de manhãzinha, tá ligado? Vou te passar dois medicamentos aí. Você tomou nessa manhã e na manhã seguinte, tá bom? Tranquilo. Qual o nome do medicamento? É... Nucucidin. Nucucidin. Dois aqui, eu vou enviar pra você. Dois Nucucidin. Aí você toma... Aí você toma um de manhã agora e outro no outro dia, tá tranquilo? Pra cada dor, mano. De boa? Tranquilo. Deixa eu pegar aqui, eu vou aplicar aqui na sua mão. Estica a mão rapidinho. Aí tem que ficar com tempo sem trabalhar. Aí, aí. Então é o seguinte, irmão. Como foi o braço, né, tava bem inchadinho. Tem que dar um tempinho, tá ligado? Fica pelo menos uns três dias aí. Uns três dias com gesso. E aí, no tempo de nada, né, você pode botar aí dezoito horas. De boa? Ah, beleza, beleza. Tranquilidade, irmão? Tranquilo. Daqui dezoito horas você tira esse gesso aí. Vou pedir seu nome e documento aí, tranquilo? Daqui é dezoito horas ou às dezoito horas? Não, daqui dezoito horas, mano. Caralho, tá bom. Pô, é um gesso, né, mano? Essa luxação foi grave, velho. Não, não, tranquilo. É uma batida de carro, mano. Só falar seu nome aí. Eu vou preencher todos os seus documentos aqui, tranquilo? É, Anderson. Anderson Miranda. De boa. Só um segundo, gente. Só vou preencher tudo aqui. Pronto, irmão. Você tá liberado, já conseguindo andar aí? De boa, agora? Não, não tá mais nem doendo, não. Ah, é, pô. Pega os remédios que a gente aplica aqui. Aí de manhã cedinho, você já toma aquele noco cedinho, tá de boa? E aí na outra de manhã, no próximo dia, você também toma outro por causa da dor, tranquilo? Não, beleza, beleza. Vai lá, irmão. Tá tudo preenchido certinho lá. Vai lá, irmão. Bom trabalho lá, hein, mano. Valeu, brother. Pra elas aí, hein. Vamos checar esse cara aqui, gás. Vou cortar aqui, que porra, eu quero ver outras coisas na rua. Então já volto. Qual foi o problema que o senhor falou? Aconteceu com sua mão? É porque eu sou usuário de maconha, né? Sei. Eu tava com uma maconha no bolso, o policial queria me acusar de um monte de coisa lá. Aí ele me levou pra delegacia, né? Aí ficou falando um monte de merda pra mim e tal, tentando me provar que eu tava fazendo uma coisa e sendo que eu não tava. Aí, mais ou menos uns 20 minutos lá, ele falando merda, fazendo um negócio todo errado lá. Eu peguei, me exaltei com ele e gritei com ele. Ele pegou e entrou pra dentro da cela pra me algemar e eu quase matei ele na porrada. Eita, rapaz, o que aconteceu? Você conseguiu fugir? Não. É... Ele tava gravando tudo com aquela caneta no bolso, né? Sei. Aí ele pegou e mostrou pro superior dele. O superior dele pegou e ainda deu um encarcado nele falando que ele tava errado, que não era daquele jeito que... Ah, pode crer, pelo menos você deu uma porrada, né, mano? Aí sim, mano. Vou até engessar bem essa mão sua, hein, véi. Deixa eu ver aqui, mano. E aí, cidadão, tá tranquilo aí, já? Tranquilo, melhoria aí. Só tá desculpando. Ah, esse? Ah, esse? Por favor, já posso sair, né? Já pode, já, mano. Tá liberado, vai lá. Obrigadão, hein? Valeu, mano. E melhor eu venho, irmão. Valeu, mano. Deixa eu ver sua mão aqui, mano. Pode fazer o seguinte. Pode matar, véi, quase matei o bissel da cela mancana. Exatamente, mano. Vou pedir pra você tirar seu paletó aí e sua jaqueta aí, mano. De boa? Enquanto eu pegar os equipamentos aqui, já volto. Vai ter que engessar essa mão sua, mais um que vai ficar 18 horas com a mão engessada. Caralho, mano. Vou engessar todo mundo, vai ficar tempasso. Fica, calma aí, véi. Mas não tem aquela máquina de raio-x aqui mais, não? Então, tem a máquina, mas... É, melhor ir pra lá. Melhor ir pra lá. Levanta aí, já que você pode andar mesmo. Pode levantar aí. Me segue aqui. Cheguei. Porra, só vai me dar mais trabalho, seu trouxa. Você vai ficar de 20 horas com essa porra na mão agora também. Primeiro ele tava tentando me acusar de tráfico de drogas, aí ele não deu conta. Ele tentou me aprofundar. Sim, sim. Esse policial é tudo folgado, rapaz. Tá certo, mano. Isso idiota. Ah, desacato nem existe, mano. Foi, mas esse cara aí vai ficar lá, mano. Você é novo aqui, né? Sou novo, sou novo. É porque eu tô meio perdido, você tá vendo, né? Eu tenho que pegar o elevador, véi. Eu tô tentando achar o elevador. Eu ia te falar que eu já trabalhei aqui também. Eu ficava bem... É, meio tenso aqui. Se eu fraturei e foi meus dedos batendo na cara dele, por que você ingesou até minhas costas? Então, mas é que tá, véi. Esse dedo seu que você acabou aí fraturando foram alguns, foram três ali que eu vi na parada. Sim, sim, três dedos. Esses dedos tem uma ligação direto com o seu braço pra ele poder se mexer, correto? Sim, sim. Então, pra chegar no seu braço, existe essa ligação e antes dessa ligação que vai ligar até a sua parte da coluna. Então, pra não ter problema na coluna, nos braços e no abdômen, a gente também já coloca ele logo em todo o corpo, tá me entendendo? Você tá me atendo, meu louco. Tô não, tô não. Esse é o procedimento padrão mundial agora. É verdade, verdade. Você tem que ingressar todo o corpo pra poder tratar corretamente e mais rápido, tá me entendendo? Meu Deus. Porque qualquer movimento que você faz no braço, ingressar só o dedo dá problema. Sim, sim, mas só pra mandar uma testada lá pra empresa lá... Correto, correto. Deixa eu só pra anotar aqui, eu tenho que tirar a foto do senhor. Sim. E eu vou anotar tudo certinho e vou te falar com quanto tempo você vai ficar com isso aí. Só um segundinho. Do nada, hein. Aí, ô, seu Wolverine. 42 anos, correto? Sim, senhor. Já tá tudo prestidinho aqui. Você vai ficar aí seis horinhas, de boa? Seis horinhas com gesso aí. Exatamente, dinárdena, mano. Dinárdena, beleza. Exatamente, três dias aí. Porque só teve a fratura, né? Essas fraturas aí pode dar problema. Vou tá te passando um remedinho aqui também, de boa, de pra dor. Foi os três últimos dedos aqui, né? Exatamente, os três últimos. Pois é, se você tivesse ido com a ponta na mão assim, cara. É, você bateu muito perto do dedinho, né? Calma aí. É porque foram por volta de onze socos, né? Aí, acho que o último pegou assim, meio de... Sim, você toma dois decos pra mim. Aí, você toma um daqui seis horas. E o outro depois, o outro daqui doze horas, tranquilo? Você não tem aquele C-Fudex, não, cara? Não tem, não tem. Esse daí é o melhor que tem, decos pra mim. Aí, depois daqui seis horas aí, você pode tá vindo e retirar, correto? Tranquilo, então, doutor. Bom trabalho lá pro senhor. Repouso aí, absoluto. De boa, de boa, de boa. Mas espera lá fora que tá ficando cheio aqui, tranquilo? Qual é o problema aí, cidadão? Samuel, eu tava andando ali com a minha moto, aí eu caí. Você caiu? Sim, sim. Ficou dando empinadinho aí, né, mano? Vai aprender, né? É, tá dando grau. Tá dando grau aí, doutor. Pode crer, pode crer. O chãozinho tá quente aí pra você? Tá, tá, tá. Tá quente, né? Aí, irmão, você consegue levantar? Pô, tem até a sangue aí do seu lado aí. Consegue andar, irmão? Consegue andar? Pô, tem até a sangue aí do seu lado aí. Consegue andar, né, irmão? Vamos lá, então? Vamos lá. Vou te esperar. Ô, cuida da minha moto ali. Bora lá, bora lá. Aí, doutor, tem como você pegar uma cadeira de roda aí pra mim? Cadeira de roda, irmão? Sim, 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 sim. Ô, pega uma cadeira de roda aí pra mim. PSL. Chega aí, chega aí. Que vai pegar a cadeira de roda pra você lá. Vambora. É. Fica brincando no meio da rua aí que dá, mano. Tá vendo? Aí, tá atrasando a cadeira de roda. Para aí, para aí. Senta aí, senta na cadeira aí. Você cuida desse cara aí pra mim? Você cuida desse cara aí pra mim? Ou você vê o que é que eu faço? Cuida lá, pode cuidar lá. Pode cuidar. O bicho ficou aqui na frente aqui, rapá. Empinando aqui e caiu de moto. Acho que machucou muito não. Tava devagar. Tava empinando. Idiota do caralho, mano. Já volto aqui, calma aí. Porra, tá metendo louco, batendo aí, mano. Pra mim não bateu não, mano. Que que é? Qual o problema aí, irmão? Qual o problema, irmão? Remesse tá mancando, irmão. Você tem que ir lá pro hospital. Leva pro hospital lá. De boa então aí, bom trabalho. Valeu. Pô, tá achando o que, irmão? Tô metendo louco? Cara, é o seguinte, galera. Eu vou sair aqui de coisa. Eu falei que eu ia fazer um vídeo inteiro só de Samu, né, mano? Mas vai ficar muito chato, mano, se eu ficar um vídeo inteiro, tá ligado? Não tá acontecendo muita coisa. E daqui a pouco vai começar a luta do UFC, como eu escrevi. Quem lembra, hein? Então vai ter uma briguinha de UFC. Então já vou dar aquele cortezinho. Vou ali guardar a viatura. Tô parado porque tem que parar, né, mano? A gente não tá aí. E aí vai ter aquela lutinha. Vou ter que me preparar, tá ligado? Tem que dar um aquecimento ali um pouquinho antes. Pra não apanhar, né? Então eu já volto com vocês aí, irmão. Eu vou guardar aqui essa viatura do caralho. Porra, mano. Aí você tá metendo louco, velho. Olha aí, mano. Que isso, velho. Aí não, mano. Caralho, seu velho. Caralho, seu velho. Que isso? Que isso aí com o meu carro, velho. Agora tem que chamar mecânica nessa porra, velho. Não, velho. Vai apagar isso aí, mano. Não, vai apagar, mano. Não fui eu, não. Não, não. Aí o carro vai tombar sozinho, mano. Vai tombar sozinho. Eu nunca vi carro tombar sozinho, mano. Que isso, velho. Como é que eles capotaram, porra? Não, não. Chama o mecânico aí, mano. Pra que eles capotaram essa porra aí, velho. Cadê o mecânico, mano? Porra. Vou ser sincero aí, mano. Eu só vi o Scott capotando. Não tem nada a perder, não. Chamei aqui, mano. Alguém vai apagar aí, mano. Não sei quem foi, não, tio. O cara tá vindo aí, velho. Tá vindo aí, tá vindo aí. Cuidado, velho. Minha bike capotaram esse corte, tá? O cara é nessa vez, velho. O cara tá indo embora, velho. O cara tá indo embora aí. Vai embora não, tio. Vai embora não. Vai embora não. Você é embora, tio. Vai ficar todo mundo aí, mano. Eu fico também? Não, todo mundo, porra. Quem virou meu carro aí, mano. Que eu vou fazer o quê, velho? Vou ficar no prejuízo. Nada não. Eu sou de bem. Eu sou de muito. Só de ideia. Deixa sair, não. Deixa sair, não. Deixa eu sair, não. Sai não, tio. Nada aí, mano. Calma aí, filha. Quer saber quem tomou meu carro aí, mano. Ô, corintiano, eu sou de Deus, cara. Não sou de Deus, mano. Como é que fica aí, mano? Meu carro. Ah, só sei que eu não tenho carro. Então eu fui eu. Não sei que não tenho carro. Cego. Como é que fica a minha bike? Como é que fica a minha bike? Ah, mecânico vindo lá, lá, lá. Ele vindo lá, lá, lá. Sem correr aí, mano. Alguém fez essa porra. Vai ter que pagar, mano. Assim foi esse, eu viado. Ficou falando, né? Alço pouco, alguém tá vindo. Falando, caralho. Tá vendo aí, tá vendo aí. Tá vendo aí. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Espassa aí, espassa aí, espassa aí, espassa aí, espassa aí, mano. A espada, espassa aí de cima do meu carro aí, mano. Calma aí. Qual é esse carro que eu... Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado aí, cuidado aí. Sai daí. Ô, moço. Opa, doutor. O que aconteceu? Então, eu não sei o que aconteceu, mas capotaram o meu carro ali. Ficou todos os cabos pra baixo, né? Tá com chiclete no pé. Eu sabia como é que você tem como resolver. Pula aí, pula aí, pula aí. Calma aí, deixa eu ver se a moça vai ajudar nós ali. Calma aí, velho. Acho que tá pra guinchar o carro. Tem o ato aí, doutor. Fazer o combinado. Porra, esse cara é mó palhaço, mano. Se você achar que é capaz que eu tiro. Eu tenho que treinar pro boxe ainda, velho. Porra, todas as artes marciais que eu tenho, velho. É, assina esse carro aqui, doutor. Vê se você consegue aí. Porra, como o senhor tá achando que eu que sou envolvido? Ah, é o cara que acabou, ele trocau pra mim tudo. Oi, irmão. Oi, falei. Ele vai levar lá pra mecânica, ela é minha amiga. Sim. Ela vai falar quanto vai ficar pra mim no celular, eu vou depositar o dinheiro pra ele. Ah, esse sim, mano. Tá tranquilo. É, aí. Já chamou o culpado ali, aquele cabaço. Ah, gente. Calma aí, mano. Pô, será que ela vai conseguir, mano? Não dá pra reavocar o carro capotado, não. Oh, foi, foi. O que que é isso? Não entendi, foi, não foi. Senta, garagem. Alguém me levou no colo aí, pô. Ué? Aí, agora. Ué, que que é isso? Oxi. Só o dono do carro fica aqui perto. Isso, 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 é, rapaziada. Mas ele falou pra não poder todo ninguém sair. Não, falei porque eu queria saber quem era, mano. Aí, ó. Vamos lá, doutor. Bora lá, bora lá. Porra, isso aí é a tática desse trouxa aqui que ele vai lutar, mano. Que manda mensagem lá. É, você manda mensagem falando quanto vai ficar lá, demorou. Valeu, valeu. Porra, esse cabaço aí, ele vai lutar, mano. Então, o que que ele... Então, você não sabe como é que o carro saiu capotado assim, não? Não, então, eu peguei ali, o seu Zé deixou ali na garagem. Quando eu fui entrar no carro, eu sei lá o que aconteceu. Eu fiquei de cabeça pra baixo no carro. Eu soube pra ser esse pra você, o Zé, hein? Deve ser, mas eu acho que foi alguém ali também. Alguém deve ter capotado o meu carro, aí eu não vi. Gostaram da cor do carro. Exatamente. Eu gostei do carro, cara. Ficou bom assim. Né, aí. Mas eu acho que o culpado foi aquele cara mesmo. Porque ele pagou o negócio. Quem que ia pagar sendo o culpado? É. É porque ele vai lutar, e eu também vou. Então, isso aí é a tática dele. Ah, você vai lutar? Um monte que é essa luta? Vai ser ali no... Na fazenda ali, eu esqueci como é o nome do local. Eu queria lutar, só que eu não sabia que tinha luta feminina, aí pensei como... É, tinha, tinha também. Vacilei. Aí, deu uma hora, hein, doutor. Deu uma hora, hein. Eita, caramba. Carro quicando ali. Então, o carro de 10 mil. Não, que é o barato, não. Cobro o mais caro que puder, né? Eu vou pagar mesmo, doutor. É o cara lá. Tá bom, cobrar 10 mil. Aí, ó, tem que cobrar mesmo. Eu vou pagar mesmo, tio? Sai de perto aí, que você sabe que esse revólver aqui que é louco. Vai lá, vai lá. Meu Deus do céu, velho, meu carro. Caralho. Levou assim todo humilde, tá ligado? Pra luta, mano. Tem que trocar de roupa e tudo ainda, velho. Pegar só daqui, doutor. Tranquilo, tranquilo. Bora, né? Tá dando tudo certinho aí, mano. Nada do problema. Deixa eu lá consertar aqui certinho. Já volto com vocês, mano. Demorou? O cara bateu no meu carro, mano. É, mano. Bateu no carro aí, porra. Não, bati nada, porra. Bateu não. Seu carro tá todo amassado. A traseira tá amassada aqui, mano. Não encostou ali não, porra. Caralho, tá de boa, irmão. Valeu, valeu. Não, não. Mas se estragou aí, vamos conversar. Cheguei, cheguei. Ah, qualquer 200 mil paga isso aí, mano. Tá de boa. 200 mil, rapaz. Não, 200 mil não tem não, mas eu vou apertar aí pra tu. Você pode consertar que esse é mecânico, irmão? Não, eu não. Não, mas se chamar uma mecânica aí, eu vejo quanto que ele cobra, porra. Porra, mano. Deixa essa parada quieta aí, irmão. Tá de boa. Tô atrasado aí. Beleza. Que pariu, velho. Ô, sorte, mano. Ô, sorte, velho. Parece que eu tô atrasado esse trouxe. Senão eu ia dar um tiro na parada na cara dele, mano. Vambora, mano. Lompreta e guinato já tá pronta aqui, velho. Lompreta e guinato. É o nome que eu dei lá, velho. Lompreta e guinato, mano. Tô com uma cara de caveira ali, tá ligado, tio? Vambora pro local lá do evento. Que é pertinho daqui, ali na fazenda, mano. Se a polícia me parar agora, eu tô ferrado. Eu não posso ser parado não, mano. Tá ligado? Que é a parada do evento ali, velho. Aê, cheguei. Cheguei no localzinho aqui, mano. É aqui, velho. Qual é que a parada é aqui? Será que eu tô chegando tão cedo assim, velho? É que eu não tô vendo nenhuma movimentação, mano. Vou ligar até o farão um pouco mais alto aqui. Tem uma moto aqui já. Deixa eu ver como é que é o negócio. Opa, doutor. Lutador aqui. Desça aí rapidão. Desça rapidão. De boa, de boa. Opa. Fala aí, doutor. De boa, de boa. Caralho, quanto remédio. É, esqueci, rapaz. É, mano. Esqueci. Chegou a radar no carro aqui. Não, não. Pode entrar isso aí. Que coisa já tá dividindo tudo lá. Ó, entra aqui. Estacionamento lá no final, tá ligado? Sim. Aí depois tu vira à direita lá. Tem uma quadrinha de areia. Vai ficar tudo no ar, doutor, beleza? De boa, de boa. Então eu posso entrar já. Valeu, valeu. Valeu, irmão. Tô, João. Falou pra caralho. Entendi. Foi porra nenhuma a gente tem que ir com esse carro, mano. Vamos aqui. Tem que virar à direita. É isso que ele falou, mano? Virar à direita. E em algum lugar botar os carros, mano. Eu não faço ideia. Deve ser aqui, né? No lugar dos carros. Deve ser aqui, tio. Nossa, olha isso aqui, mano. Vou deixar meu carro aqui, velho. Calma aí. Tranquilinho, tranquilinho. Safe, safe. Vambora, mano. Mano, tô cheio de remédio. Esqueci, velho. E os caras já estão treinando lá, velho. Vambora, vambora. Lom preto e guinédito já tá chegando aqui, mano. O bicho vai pegar pro lado desses caras, velho. Só socão de primeiro aqui. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Já toma. Pá, pá, pá. Tá, tá, tá. Desviou. Pá, pá, pá. Desviou. Pá. Já vem aqui. Toma, toma. 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 É, toma retão já, tiozão. Pode quebrar o meio do caldo. Calma aí, fica perto não. Só toma uma, mano, à toa, velho. Ali é o ringue, ó. O ringue aqui, ó. Aqui vai ser a luta, ó. Aqui é que o bicho vai pegar, mano. Cara, vê até como é que é aqui dentro. Calma aí. Só conhecer aqui o local de briga, tá ligado? Nossa, aqui é muito soco pegar, velho, ó. Ó, só. Pá, 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 pá. E toma na cara, toma na cara. E toma a joelhada. E toma a cotovelada, toma a cotovelada. Toma retão, toma a cotovelada na cara. Tá, tá. Toma retão, toma retão. E pei. Já era, tiozão. E entra aqui dentro não, mano. Senão aqui o bicho pega, mano, ó. Já toma o retão na cara, toma outro. Já vai tomar um de costas já, toma na cara aí, pá. Já era, tio. Cuidado aí, mano. Cuidado aí que o bicho aqui é brabo, tá ligado? Tá brabo aqui, mano. Deixa eu ver os caras ali. Os caras tão treinando ali, mano, ó. Bora, 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 bora. Ó, 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 os caras lá. Tem até treinador, mano. Tá louco, tio. Os caras tem treinador e tudo, mano. Bora, 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 bora. Pique, pique, pique. Bora, lutador, bora. Já chega dando pique, já chega dando pique. Pique, pique, pique. Já toma já, ó. Aqui, ó. Bora, 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 bora. Chega no pique, chega no pique. Vai todo mundo dando volta. Caramba. Dando volta, dando volta, dando volta. Vambora então, aquecimento aí, véi. Vambora, vambora, gás. Vambora, vambora, gás. Vambora, vambora. Pegar aquecimento aqui já, véi. Já vai começar as lutas, mano. Tem que ir, tá ligado? Sabe o que que tá valendo a premiação? É uma moto, aquela Tiger 800. Segundo colocado, vai ganhar 100 mil e o terceiro 50 mil, véi. Mano, eu quero ganhar essa moto, tá ligado, véi? Porque aí eu vou ter duas, mano. Eu acho que é a mesma, né? Não é a Tiger 800, eu acho que é a outra, mano. Eu acho que eu não tenho ela, eu acho, né? Eu não sei, eu sou burro. Vambora, vambora. Flexão, flexão. Vai, vai, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Dá aquela respirada. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Vai, 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 pique, 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 pique. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. bora 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 o cara é treinador ali mano vambora vai ter que respeitar velho mano tem a aposta também velho nossa é só apostar em lom preto e guineito aí que vai ganhar eita porra é tão pegando aí cuidado aquecendo aqui velho piquezinho tá bom guys aí tem que treinar mano dá uma descansada agora velho tá doido velho vai ganhar abdominal aqui abdominalzinho para deixar tá ligado bem bem duro aqui mano tá todo mundo treinando isso isso bate e para boa 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 bora bora tem que trincar trincar trinca trinca trincada trinca tá trincando trinca a treinca doença 3 grande Christopher não não boa boa mais uma mais um vai 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 mais um vez mais oqடinho aqui vai bora 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 já tô cansado da pique velho na moral velho boring obstáculo ainda velho Nossa senhora, treinador, tem treinador Se não tem treinador, eu tenho Se não vai chegar lá dentro, vai apanhar Não, 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 é pique, é pique Bora, bora, bora Toma um gancho, vai tomar um gancho Cuidado aí, pô Calma, calma, calma Só mais um box Vai tomar um gancho Vai tomar um gancho à toa aí, mano Cuidado, caralho Um, dois, três, quatro Esquerda, direita, esquerda, direita e ganho 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 Bora, bora Vai precisar treinar bastante aí pra ganhar, tá ligado? Caralho, não precisa não, a vitória está no meu sangue E não paga Vai lá, carequinha Vai lá, vai lá, vai lá Boa, boa Ó, bota lá em lom preto e guineito lá que você vai ganhar fácil, irmão Só postar em lom preto lá, lom preto, hein Só postar lá que ela ganhar dinheiro fácil, hein, mano Bora lá, então Se você perder o dinheiro, irmão Se você perder dinheiro, você vai ficar pobre, tio Mas eu confio em mim, só confiar, irmão Só confiar, tio, a luta tá na beia aqui, mano Esse aqui tem dinheiro, o Lu vai dar outro É, irmão Isso aqui é patrocínio, pô, é patrocínio, tá ligado? Já tem dois pra postar então, o lom preto e o mister Isso aí, lom preto, mano Lom preto, não é lom preto, não, velho Lom preto, lom preto, beleza, então Pô, você achou que eu sou uma moto? Lom preto e guineito Demorou, mano Bota esse homem na cabeça aí, que é o vitorioso Demorou, deixa eu dar um cortezinho aqui, galera Já deu pra dar aquela aquecida aí, já Pra estralar, agora vamos pra luta, mano Ih, galera, vai começar aí, mano Mano, o tanto de carro que tá aqui, mano Tá até lag, velho Meu FPS se foi aqui agora, mano Olha o tanto de gente, tio Cê é louco, velho Caralho, velho É muita gente aqui, mano Vai lá, mano Ah, tá uma moça aqui que tá De ring grill, né, velho Ring grill, né Pode crer, ring grill Vamos ficar aqui esperando Porra, lá do outro lado Tem que ficar aqui, porra Todo mundo aqui, mano Tá metendo a louco Quero ver, hein Ficar aqui, velho Porra, parece um monte de formiga Em cima do outro lado, porra Cara, eu só gosto de ver, tá ligado Porque às vezes quando eu bato nos caras Eu humilho, tá aí Então não dá muita graça, velho Camara, vou postar 100zão, hein Porra, 100zão, melhor você guardar E comprar um pão depois, velho É, calma Mas 100zão é muito dinheiro, mano Não quero dar valor Exatamente, exatamente, mano Quem apostar um milhão nesses trouxas que tão aí, mano Vai perder dinheiro pra caralho É bobo que você vai, porra O bagulho é o seguinte Eu não vou postar em ninguém Porque no final todo mundo vai estar na cauteada aí Exatamente Guarda essa porra e investe em investimentos, velho Isso mesmo Exato, porra Para de ser burro Tudo bom, tudo bom Tudo bom A gente vai ter bebida hoje especial, viu Opa Boa, boa Eu gasto, né? Quanto é que tá bebida aí, né? Ela falou 50 mil 50 mil? Caralho, vai perder 50 mil Tá, porra Comprou um carro e sai daqui logo 50 mil eu vou lá na favela Na favela, compro na mão dos nóis 50 mil drogas Pô, 50 mil eu abro a empresa de bebida, porra Tá bem tão louco Ixi, tá dando coisa ali, guys Eu vou ter que levantar Os cara tá achando que eu sou noiado pra comprar tem um carro assim Eu vou ter que levantar ali Acho que quem vai lutar tem que ir agora Deixa eu ver aí, mano Essa bebida dá super poder, eu acho A mulher ali não falar nada, tio, porra Eu vou cortando aqui, guys Pra não ficar muito grande o vídeo, tá ligado? Que isso, mano? Tô todo mundo fugindo, velho Tá, porra O que que tá acontecendo? Não tô entendendo nada, porra Os nossos caras pulam Essa bebida é super poder, eu acho Caralho Aquela bebida vale 50 mil Todo mundo vai pagar isso aí, mano Tô doido, velho Tô safe, porra Ó, vai começar a primeira luta Vai começar a primeira luta, velho É X Silva contra Pedro, mano O cara tá de mochila, velho Essa eu não vou perder, não, mano Essa eu não vou perder, não, tia Essa eu quero ver, mano É, muita gente falando, tá ligado? Não vai, tio, vai, tio Olha lá, ó Olha só, mano Olha na minha frente, porra Ó, senta no meu colo, caralho Eita, porra Boa, 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 boa O soco tá comendo ali, mano Eita, porra Eita, porra Eita, eu não, caralho Eita, eu não, velho Eita, eu não, velho Eita, porra, velho Tá parecendo Dragon Ball, velho O soco não pega em ninguém Ó, sopa na cara Eita, porra, mano, olha isso Olha lá, tá cheio de arma dentro da mochila Cheio de arma, ó, cheio de arma Ah, dentro do soco inglês Isso, vai do soco inglês Eita, porra Vai, 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 vai Eu não posso perder, não, velho Boa, boa No chão, no chão Eita, porra Tá batendo ainda Cadê o juiz, cadê o juiz Eita, porra Mano, agora é eu que vou lutar, velho Agora sim, agora é Lom Preto e Guilherto Vai lutar Aí, agora é a hora de apostar, mano Agora é a hora de apostar, hein Pode apostar, é que eu vou ganhar essa porra Não, 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 eu preciso aqui, eu preciso Tá de boa, tá de boa, mano Não, mas vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar É isso aí, torcida Aposta em mim, aposta em mim, torcida É isso aí, é isso aí Vambora, vambora Vamos lá, mas vocês têm Sai do ringue aí Sai do ringue, caralho Que, já tá valendo Já toma, já toma Já toma, já toma Já toma, já toma Já toma, já toma Já toma, toma 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 Aqui, rapaz Aquela Lom Preta Aqui, rapaz É aqui, ó Aqui é Box Martins Maciais e tudo, rapaz Aqui, ó Deu nem graça, pô Deu nem gosto de lutar, mano Muito obrigado, hein, moço Sim, sim, sim Muito fácil Ah, muito fácil, mano Reboquei o cara, pô Mano, agora vai ter luta pra caralho Até chegar a minha, velho Vou dar aquele corte, mano Eu não vou mostrar todas as lutas, não Eu falei pra apostar, né, mano Eu falei, né, velho Vamos ver, só mais uma lutinha, hein Nossa, mano Eu quebrei o outro, hein, velho Bicho Preguiça e Rick, mano Bicho Preguiça e Rick, mano Olha o cara lá Olha o cara molezado, mano É, sim Puta que pariu Você gosta de mim aí, mano Meu Deus Esse 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 só tá na Só tá chapado Esse aí, mano Ixi, já tá valendo Já tá valendo Já tá valendo Eita porra Os cara metendo Eita porra O cara vazou ali, velho Ixi, tirou Tirou a touca dele Vai deixar, mano Ihhh Vai deixar Eita porra Porra Eita porra Mano, olha o tanto de gente que tá aqui, velho Carai Toma 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 Abrigo de torcilo aqui, velho Ó Ó Ó O segurança correndo atrás dos cara Eita porra Apá, a porradeu tá comendo ai, mano Cuidado Tem Os cara não sabe o que tá É Eita porra, ó Porradeiro, porradeiro Eu dei Eita porra! Olha a segurança! Eita porra! Não tá com medo, eu tô olhando! Tá batendo ganhador? Vou começar a dar férias! Vou começar a dar férias, se não se acalmar! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Caralho! Então bora não! Você tá trabalhando pra caralho não? Vai ganhar férias de bom aí! E eu vou dizer mais, não é férias de 3 dias não! O porra! Vai de coisar? Vai lá caralho! Tô nem trabalhando pra ganhar férias! Aí é Stunks! Aí é Stunks! Vai ganhar dinheiro em casa! Vai entrar aí no buraco aí! Pô, quase sentou no meu podo aí! Aí, aí entra aí! Eita bunda! Caralho! 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 Uma porradeira aqui! Eu quero que eu cheguei a minha hora logo! Aí, agora! O vencedor foi TH! Vambora! Vambora! Agora vai ser eu! Vambora! Vambora! Só chamar o vencedor né mano! Contra quem? Versus Lom Preta! Ah, meu de novo! Ah, meu de novo! Vencedor de novo aqui mano! Vai ser que não! Meu deus! Vambora! 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 De boa! De boa! De boa! Sempre! Sempre! Sem conserto! De boa porrada! Cabelo de alface! Vai tomar! 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 Ah, calma! Aê mano! Deixa eu perguntar! Tem como vir alguém mais forte aí mano? Alguém mais forte aí? Tem como? Boa! 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 Ah! Não sei nem se eu preciso de médico aqui nesse momento! Mas tá do boa aí! Concretinho! 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 Mas te escrota! Mas te escrota! Ah, moça! Desculpa pelo soco aí moça! É que você falou começou! Aí você entrou na frente aí não teve como sair! Eu até fui ver aqui! Ah! Tranquilo! Você tá bem! Você precisa de médico? É! Precisa um pouquinho só! O cara ali fez coça e o cara ali comecei a rir! Total respeito! Ah! Falou uma mergulhada! Muito obrigado aí moça! Meu Deus! Deu nem graça! Mano! Sem querer bater na mulher ali! Mano! Não foi tu querer não! Eita porra! Acai! Acai! Tá achando muito fácil isso aqui! Falei! Falei! Falei que eu tô pronto! Falei que eu vou ganhar! Tchau! Calma aí! Galera! Já tô na fase já na avançada! E a segunda mano! Mano! Eu dei um soco num cara que tava do outro lado da grade tio! Sem querer! não foi por querer não foi sem querer mas dá um cortezinho quando for minha vez de novo eu volto vou ficar mostrando todas as lutas não tá ligado olha lá o cara se batendo lá 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 só vem quem vai ganhar quem vai ganhar né já começou né Ixi caiu eita caiu bonito ali velho vamos embora lá vamos ver o que vai embora um minuto um minuto conta aí um minuto tudo ok homem calma aí doutora calma deixa o rapaz sair daqui tá até emocionado aqui espero eu sair também é só tem que sair da reta aí tudo de boa doutor tá completo tá completo de espreguiça agora eu sei que tá então pera aí agora vou começar coisa não no idoso bora 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 vai bora agora agora eu tô tomando muito tô tomando muito 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 Toma, 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 aaaaah não! Porra tome muito soco véi! Você tem sorte que eu to com sono irmão, tem sorte! Tranquilo, ele bateu tranquilo! Tá de boa, tá de boa, boa luta por cê aí mano, como é que cê ganha? Tava com sono mano, porra! Porra, não era tu que ia ganhar, não era tu que ganhou? Porra, já passou mal, que porra é essa em passar aqui? Tá de boa, tá de boa, porque cês são tudo novo, vão ficar tudo novo, bando de trouxa do caralho? Fala muito porra! Mas tomaram uma surra pro véi né, tomaram uma surra! Tomaram, tomaram, tomaram! Tomaram uma surrinha aí mano! Eu só to ouvindo o choro de quem perdeu! Só choro de quem perdeu! Cadê o Mago Gaza? Cadê o Mago Gaza? Caralho, tolmo, perdemos na semifinal véi! Semifinal véi! Semifinal véi, fazer o que né mano? Pelo menos conseguimos chegar na semifinal ali! Porra, quase que ganho mano! Ae, vai levar lá na cidade aí! Boa, boa! Pega, tá terminando aqui mano! Perdi, fazer o que né mano? Mas tem certeza que tem trapaceiro naquilo ali! Os cara tava tomando energético antes de lutar mano! Eu tava vendo os cara tomando, e energético aqui dá um pique do caralho pros pessoal! Mas tá de boa, tá de boa! Eu não queria tomar não, porque não faz sentido tomar essa porra antes de lutar mano! Isso aqui não pode! É um ônibus! Vambora aí bota aí bota aí bota aí bota aí bota aí motor! É nóis! Eita porra! Quebrou a parada ali mano! Eita porra! Caralho mano! Boa motor, boa motor! Vamos chegar lá na cidade viva ali no... Não mano, pode atacar! Ah, e cês tão ligado que aqueles cara de azul tava tomando um monte de energético né mano! Por isso que ele tava correndo e dando soco tio! Vai pela minha desculpa de novo! Ah, isso aí é coisa de palhaço que não sabe lutar mano! Tá usando a vantagezinha! Pô, os caras ficavam aparecendo na barata! Tô rodando lá! Usando a vantagezinha na mão no troca tio! Na mão! Na mão tava apanhando aí usou energéticozinho apanhando mano! Aqui pra cê aqui ó! Na mão cê não aguentou não! Cê tá ligando! Eu não aguentei que eu deixei pô! Deixou! Tô vô na sequência mano! Tô vô na sequência mano! Tô vô na sequência mano! Tô vô na sequência não! Tô vô na sequência não! Não sei como sair não! Ah mano! Aí é guilhotina pô! Lom preto velho! Lom preto e guinato é foda! Mas vai ter outra! Vai ter outros eventos aí mano! Próxima vez eu vou botar quatro socos em inglês! É mano! Mas era pra ter dado uma cabeçada! Colocar trinta energético no mundo! Aí é louco! O próximo é o do paintball! Paintball né! Vai ter negócio de paintball né mano! É! É! Paintball é nóis na mira velho! Fazer o que né! Então é isso aí galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Deixa o like e compartilha! Tá ficando grande isso aqui! Valeu! Falou! Olha aí! Olha aí!